Obrigado. Vamos ver Maria Luísa Marina Davi Marina, essa carinha está linda Aqui, hein, bebezinho Lorenzo Vamos só esperar um minutinho Para ver se vai chegar mais alguém Deixa eu pegar um fone aqui Para eu ouvir vocês Ô Murilo Dê um fone aí Mas eu vou ouvir Mas eu vou ouvir, né Bom dia É Ó, tô com uma vontade de ficar No cara a cara com vocês Já tô com saudade Mas por enquanto Ó Bom fazer de conta Que eu sou Astronauta Que eu vou pro espaço Tô me sentindo chique Com esse negócio aqui na cabeça É Tão me ouvindo? Marina, tá me ouvindo? Acho que eu é que não tô ouvindo Então tá Ah Vamos lá Gente, hoje nós vamos fazer uma revisão Do barroco Porque eu mandei o material Mas eu acho que vocês podem ficar meio perdidos, né E é uma escola muito importante para nós Porque já é um conteúdo que cai no vestibular Porque agora já é a nossa literatura, né A gente viu que o trovadorismo Humanismo Classicismo Foram escolas literárias Que aconteceram antes do descobrimento do Brasil Então é só literatura portuguesa Agora, da agora pra frente, não A literatura informativa que a gente viu Que foi o primeiro documento, né A carta Clássico da A carta Informativa Falando do descobrimento do Brasil Ao rei de Portugal Essa é o início Essa carta dá início à nossa literatura Apesar de não ser literatura propriamente dita, né Então, agora nós vamos começar A literatura brasileira Que é qual o barroco Apesar de ela seguir alguns moldes europeus Mas ela já começa Com a literatura mesmo portuguesa, tá bom? Então Só que eu vou pedir a vocês Só um tempinho Porque eu esqueci de colocar aqui na tela o slide Mas eu quero falar pra vocês Se bem que não vai Só um pouquinho, tá bom? Murilo, vem aqui, Murilo Você tá me ouvindo, vem cá Vamos lá Vocês viram alguma coisa lá do barroco? Vamos fechar aqui Mas eu não consigo encontrar nem agora Eu nem esqueci de baixar Um slide que eu queria do barroco Se ele me champe, Bruno Ok, eu tenho aqui É E Eu daqui Eu ainda sugiro Para mim Para mim Para mim Ele Não, mas eu Deve Ele 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 Obrigado. Aí, tudo certinho, tá bom? Eu tenho que pedir ajuda, vocês sabem, né? Então, vamos lá. Olha, eu quero que vocês olhem bem essa imagem. Estão vendo a imagem? Florencio? O que você tá achando desse rosto aí? Quem é esse aí, Florencio? É a imagem de quem? Você acha que é quem, Florencio? Ah, vou plantar pro Caio. Então, o Caio vai responder. Caio, você acha que esse aqui é quem? Jesus Cristo? Jesus Cristo, isso mesmo. Então, aí nós vamos observar que é uma fisionomia sofrida, né? Mesmo que você vê que é Jesus Cristo, que geralmente a gente tá acostumado a ver aquela pintura, aquele Jesus de braços abertos, ligado na cruz, aquele mesmo rosto. Mas olha como é a pintura barroca, tá vendo? Ela se diferencia das demais. Mas sempre aquele olhar de sofrimento, de tristeza. Aí, olha esse daqui, já mais tradicional, mas olha a mesma coisa, aquele olhar distante, aquele rosto sofrido. Aí, olha só. Tá vendo? Aquele rosto que dá até medo de a gente ver, né? Então, eu quero que vocês observem que sempre no barroco vai ter essa coisa assim, esse conflito, essa tristeza, essa angústia. Aqui nós podemos ver duas imagens, ó. A terra, as pessoas, né? E aqui os anjos, o céu. Então, isso aqui pra nós é importante. A gente observar aqui, ó, a terra, todo mundo aqui. E aqui os anjinhos olhando. E aí nós temos uma igreja barroca. Essa igreja até de Salvador. Olha, muito ouro, muita riqueza. Tá vendo? Isso aqui tudo é em ouro. Então, ela realmente existe e fica em Salvador, tá? Aí nós temos a imagem de uma mulher, mas olha que é uma mulher sensual. Não é aquela, como aquela mulher do trovadorismo, que ela era imaginada, como se fosse uma senhora, uma deusa, né? Inatingível, que o cara ficava de longe só pensando aqui. Não, ó, observa. É uma imagem sensual da mulher. E é isso aqui que eu quero que vocês observem e guardem para o barroco. Então, olha, só revisando, né? Foi durante o Renascimento, o homem, a gente sabe que ele evoluiu. Ele deixou o teocentrismo para o antropocentrismo. Agora, como diz, ele tornou-se senhor da terra, dos mares, da ciência, da arte. E ele vai procurar evoluir para melhorar o estilo de vida dele. Mas, por outro lado, tem a morte, né? Então, esse homem barroco vai ficar nesse meio, entre o céu e a terra. Ele se libertou um pouco daquela fé medieval. Porque a fé medieval, o homem acreditava que era só Deus. Ele não servia para nada. Ele estava aqui só por um período de tempo. Mas, depois, o que importava era a morte. A vida depois da morte. Então, essa libertação da fé medieval, ele agora começa a acreditar nele, se achar senhor dos mares, né? Da ciência, como nós vemos hoje. Cada dia o homem querendo evoluir mais. Então, foi como consequência a reforma protestante. Lembra que Martinho Lutero se revoltou, se rebelou contra os dogmas da igreja católica. E aí, ele acabou criando uma nova igreja, que até deu o nome de igreja protestante. Enfim, realmente, dá-se contrapor à igreja católica. E aí, foi fundada a Companhia de Jesus, para combater o protestantismo. E, durante esse momento, agora, olha que está até destacado, houve um momento de dualismo, de contradição. O que seria isso? Como eu disse a vocês, as duas vertentes, de um lado, estava a terra, né? Os prazeres da terra. As festas, a vida mundana, como eles chamavam, né? Com todos os seus prazeres, muita orgia, tudo que vocês sabem que existe. E, do outro lado, estava o céu. Mas, como o céu? O homem barroco, ele queria aproveitar tudo que a terra tinha a oferecer, que o mundo tinha a oferecer. Mas, ao mesmo tempo, ele queria morrer e ir para o céu. Só que ele ficava naquele medo. Ah, tá. Eu vou para as festas, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou fazer tudo que tem de bom. Não é que fumar é bom, não, tá? Não é que bebida é bom, não, hein? Mas, naquela época, era aquela vida mundana, também hoje, vocês sabem que é assim, né? Mulher, liturgia, tal. Aí, falavam, e se eu morrer? Se eu morrer, eu vou para o inferno. Então, dizem que o homem barroco, de dia, ele pecava, pecava, pecava. À noite, ele ficava arrependido. Aí, ele pedia perdão a Deus. Pedia, pedia, prometia que não ia fazer mais. Igual os de vocês, né? Ah, vai para a festa escondidinha e tal. Aí, fala, nossa, se mamãe souber disso, ela vai me dar um brigueiro. Então, eu nunca mais vou fazer isso. Aí, quando chega no dia seguinte, faz tudo de novo. Ah, vou estudar para a prova. Ah, mas eu fiz uma preguiça. Acho que eu vou dar uma jogadinha no celular. Aí, joga, 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 chega e não dá para a prova, não sabe nada. Ah, eu nunca mais vou fazer isso. Eu vou estudar para a prova agora. vou estudar outro dia. Outra prova, outro joguinho. Ah, mas será que eu jogo ou será que eu estudo? Ah, não, vou jogar até um pouquinho. É assim que era o homem barroco. Ah, eu quero ir para as festas. Quero ir para a festa, eu quero aproveitar. Vai, aproveita, vive, tá, tá. Quando chega de noite, ele se arrepende. Aí, ele pede perdão a Deus. Então, ele vive nesse dualismo, nessa contradição, tá vendo? E aí, o barroco vai expressar, é isso aí, esse dualismo do homem. Então, o espírito contraditório, tá vendo? Da época, de um lado, Deus, do outro, o mundo, que se dividiu entre as influências, né, do renascimento e da religiosidade, tá vendo? O renascimento era a criatividade, era a ciência, era a evolução. E a religiosidade que o homem vivia nela, né? Então, ele foi nesse período, ele vai retratar isso aí, nas obras dele. Então, o barroco, corresponde, né, começa no século XVI, o auge dele é o século XVII, e ele vai até o século XVIII, tá vendo, gente? Basicamente, mais de 200 anos, né, de barroco. Então, olha, surgiu como forma de reagir, as tendências humanistas, tá vendo? Tentando reencontrar, porque no humanismo, o homem, basicamente, abandonou o teocentismo, porque ele queria evoluir, ele queria criar, ele queria buscar, ele queria inovar. Então, não é que tenha ficado totalmente descrente a Deus, mas ele ficou muito preso a essa evolução humana. Agora, no barroco, ele surge como uma forma de trazer de volta essa tradição cristã, tá vendo? Por isso que ele vai ficar entre o céu e a terra, né? Era a era da revolução comercial, política econômica, né, o mercantilismo aí desenvolvendo cada vez mais, a burguesia agora detinha o poder, então, com essa nova, o surgimento dessa, vou falar classe social, desse novo estilo de vida, né? Quer dizer, o poder econômico estava nas mãos deles e eles agora vão criar forma de lazer, vão criar uma forma diferente de viver, né? O Estado Absolutista se consolidava e aí era voltado para atender as necessidades da burguesia. É como eu falo, você vê aqui em Linhares, nós temos bairros que, antes da chegada dessas indústrias, do Corpo, da PEC, da Bramental, da Leão, era um bairro considerado somente pessoas mais humildes, classe social mais inferior e que hoje ela foi tomada, tá? Então, hoje nós temos casas muito boas, apartamentos, condomínios, criados em bairros que antes não eram. E aí, quando se cria isso, o que vai acontecer? tem um condomínio em que mora pessoa de classe média, média alta, classe alta, então, eles vão criar comércio para aquele lado, lado bem, então, vai ter supermercado, vai ter farmácia, vai ter restaurante, vai ter fixaria, né? Boas lanchonetes para atender aquele público e foi isso que aconteceu, né? O sistema era voltado para atender as necessidades da burguesia, porque agora era ela. Bom, quais são as características? Agora é conosco, porque agora a gente tem de guardar isso para depois saber comparar com outra escola. Então, culto do contraste, o que seria isso? É essa oposição que eu já falei para vocês, ó, carne e espírito, pecado, perdão, céu e terra. Então, olha, o homem, naquele desespero, ele pecava, pecava, depois ele pedia, pedia o perdão a Deus. Ah, ele queria morrer e ir para o céu, mas aí ele pensava, poxa, aqui na terra tem coisas tão boas, né? Eu disse, deixa eu aproveitar. Aí depois ficava com medo de morrer que me ferra. Aí, ai, será que eu vou satisfazer as necessidades da carne? Será que eu vou pecar? Mas o meu espírito, então, ele ficava nessa contradição, por isso que fala que é culto do contraste. Conflito entre o eu e o mundo. Tá vendo? O artista encontra se dividido entre a fé e a razão. A mesma coisa, o eu que tem medo de morrer e ir para o inferno e o mundo que está aí oferecendo coisas boas. Então, o mundo é a razão, o eu é a fé. Tá vendo? Então, ele fica nesse conflito. É como se você, ah, tem uma prova amanhã. Agora, por exemplo, até nessa aula, né? Aí, será que eu vou acordar para ver? Ah, eu não quero viver mais um pouquinho. Então, você fica naquele conflito. Ah, tem prova amanhã, mas tem uma festa muito boa hoje. É o aniversário de quem, hein? Ah, da Marina. Eu quero ir para o aniversário da Marina. Ou, poxa, e a prova? Ah, eu vou. E se eu tirar nota ruim? Então, você fica nesse conflito, tá vendo? Diante desse contrato, desse conflito, é claro que o homem era pessimista. O pessimismo marca muitos textos e manifestações artísticas do barroco. Então, vocês viram aqui na imagem, né? Aquele rosto triste, aquele rosto ofegante. Então, esse pessimismo vai fazer parte do homem barroco, uma vez que ele não consegue ser feliz por inteiro, porque ele tem medo de morrer e ir para o inferno, mas ele quer as coisas da vida, né? Isso aqui, ó, vocês também não podem esquecer, consciência de que a vida é passageira, é breve, é a efemeridade... Desculpa, gente, pode achar que não vai coronavírus lá não, tá bom? É a efemeridade da vida, viu? Não passou do vidro, pode achar que está cercando vocês. Então, consciência de que a vida é breve, é passageira. Até hoje, as pessoas, não tem gente que fala, ah, por que que eu vou trabalhar tanto? Depois a gente morre, não leva nada mesmo, amanhã, não sei se eu tô aqui, se eu não estou, assim que ele pensava também, tá? Ah, eu tenho de buscar, é a minha salvação espiritual, porque depois eu morro, e é lá que a minha vida é eterna, mas daqui a pouco ele fala, poxa, nessa vida tem tanta coisa boa pra aproveitar, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar, mas daqui a pouco tá ele com medo de novo, tá? Então, essa consciência da efemeridade leva o homem barroco a isso, tá bom? Bom, costuma se considerar quando que começou o barroco, isso aqui é uma obra prosopéia, é uma obra de Bento Teixeira, tá vendo? Que foi escrita em 1601. Então, ela marca o início do barroco no Brasil, porque Portugal já vivia o barroco há algum tempo, tá? Agora, no Brasil, ele começa em 1601 com essa obra, prosopopéia. É um poema épico, tá vendo? Que ele tenta imitar os Lusíadas, por isso que eu tô te dizendo que ainda tem resquícios, né, da literatura classicista, lá da literatura portuguesa. Mas, ele escreve essa obra diferenciando das demais, né? Como é a linguagem? Emprego de figuras de linguagem. Aí, olha, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar pra vocês, principalmente quais. Antítese, acho que lá no material que eu mandei pra vocês, tem. Você sabe o que é antítese? Vai lá, Caio, vamos lá, o que você lembra do que é antítese? Pode esperar, hein? Pode ir pensando aí, mesmo que erre e vai falar. O que é, Caio, antítese? Tá me ouvindo, Caio? Quem é que tá me ouvindo? Júlia, você tá me ouvindo? Murilo, você tá me ouvindo? Tô. o que é antítese? o Caio, então você também tá me ouvindo. O que é antítese? É, ninguém, Murilo, fala pra mim, o que é antítese? A antítese é a condição contraditória que se vive no período do barroco. A espécie, sobretudo... A chuva deve estar lá lento. Tá vendo que o Murilo é cachorro, gente? É o contrato de tese. Isso! Antítese é antítese. É, é, isso aí. Vou falar numa linguagem bem facinha pra vocês, tá? A antítese são palavras opostas. Palavras, por exemplo, céu, inferno, vida, morte, amor e ódio, perdão, pecado, tá vendo? Lembra, céu, inferno, vida, morte, bonito, feio, é oposição de palavras, não é de ideia, não, é de palavras. Dia, noite, morte, vida, isso é antítese. Paradoxo é uma oposição também, só que é uma oposição de ideias, enquanto a antítese é de palavra, lá é de ideia. Por isso, vai falar, mas como? Eu ouvi uma música que eu me lembrei, pra lembrar sempre, pra dar esse exemplo pra vocês, ó, é, grito calado, grito calado. Você acha que tem condição de você gritar calado? Não é, não é gritar, é uma coisa que faz barulho, aí você fala calado, tá vendo? a oposição de pensamento, oposição de ideias, eu falo, amor é fogo que arde, sensibilidade, é ferida que dói, é ferida que dói e não se sente. Você já viu alguma coisa doer e a gente não sentir? Tá vendo? Isso que é paradoxo, é oposição de ideias. Então, quando a gente voltar, ou então, eu vou até preparar uma atividadezinha pra vocês, vou colocar lá no grupo, lá pelo WhatsApp, só pra você ver o que fazer. Vou ver aqui com o Murilo se tem um e-mail, qualquer coisa, vou mandar pra vocês. Outra figura que eles usavam muito, a antítese, é muito forte, hein? Antítese e paradoxo. Outra que é muito forte é a metáfora, ele vai usar, ele vai usar muita metáfora pra representar aquilo que ele tava sentindo. A comparação ao hipérbato. O texto barroco, às vezes, é difícil da gente interpretar, porque você tá buscando o sujeito, você não acha o sujeito da frase. O predicado vem na frente, o verbo vem na frente, e o sujeito talvez tá lá no final da estrofe, que é uma figura que se chama hipérbato. Então, o uso de linguagem é recrutada, é uma linguagem difícil, rebuscada, sabe? de adicionar e buscar aquela palavra pra poder representar aquilo que ele tava sentindo. Elaboração de temas religiosos, porque ele queria voltar a essa religiosidade, que ele achava que o homem havia esquecido, né? E o jogo de ideia formado com sutileza do raciocínio, faz o pensamento lógico. Então, você vai ver que o padre Antônio Vieira fez isso muito bem. Aí, depois, quando estiver lendo o texto, você vai ver, né? Olha, as duas vertentes fortes do barroco, fortes do barroco, são essas duas. O cultismo e conceptismo. Cultismo vem de culto, tá? O culto a forma, a palavra, a rima, tudo muito bem, tá? Vem preso à poesia, tá vendo? Aquela preocupação com o vocabulário, né? Com a rima, com a métrica, tudo certinho. E o conceptismo, então, na estética barroca, nós temos duas tendências, cultismo e conceptismo. Cultismo se refere à exploração de elementos sensoriais, baseado em figuras de linguagem, a metáfora, o imperba, a sua tita, de vil, vão trabalhar a linguagem. E o conceptismo, pelo uso de conceitos, marcados pelo jogo de raciocínio lógico. Ó, pra você ter ideia, padre Antônio Vieira, que foi um corte aqui no barroco, ele chegou a dizer, olha, olha o que o sermão, ele escreveu muitos sermões, né? Que tinha o sermão dele, que ele chegava a dizer que o homem roubava uma galinha que era considerado ladrão. Outros roubavam uma nação que eram respeitados. É diferente de nós hoje? Não, não é? Naquela época, 1600, ele já disse isso, né? Ele não podia ver as coisas que aconteciam pra calar, ele mostrava em forma dos sermões que ele escrevia, tá? Vamos ver o que mais. Então, aqui, ó, um texto aqui, só pra gente analisar rapidinho, de Gregório de Márcio, depois a gente vai falar desses autores, né? Ó, a voz correndo ou braços sagrados. Esse braço sagrado é uma metáfora se referindo a quem será, hein? Vou terminar esse troco pra ver se vocês conseguem. Alguém vai falar pra mim, vai pensando. A voz correndo voa o braço sagrado nessa cruz sacro santa descobertos que para receber-me estáis abertos e por não castigar-me estáis cravados. Quem seria esses braços sagrados? Jesus? Jesus? Isso aí, muito bem. Gostei de ver. Então, olha o que que ele diz. Ele vai correndo até Jesus. Ele está onde? Ele está lá na cruz, né? Os braços estão descobertos, né? Agora ele fala que para receber-me estáis abertos. Então, Jesus está lá na cruz de braços abertos. Então, para receber, ele está de braços abertos. E por não castigar, e para não castigar, né? Ele está cravado, ou seja, ele está preso. Então, nós temos aqui, ó, quase que uma antítese, né? O aberto, que está livre e preso, que está cravado, né? Ó, a voz divina nos olhos eclipsados. Então, os olhos de Jesus que estão escuros, né? De tanto sangue e lágrimas abertos. Pois para perdoar-me, ó, para perdoar-me, que estáis desperto, que por não condenar-me, que estáis fechado. Ó, antítese aqui, ó, perdoar e condenar, desperto e fechado. Desperto é estar aberto e fechado, né? Então, Jesus está de olhos abertos para perdoá-lo, mas está com os olhos fechados para não condená-lo. Está vendo como ele é, com aquele medo de pecar, de eu perder Jesus? Ó, a voz pregada os pés, por não deixar-me, a voz sangue vertido, para ungir-me, a voz cabeça baixa, para chamar-me, a voz lá do patente, quero unir-me, está vendo? Então, ele quer se unir a Jesus, né? A voz, cravos preciosos, quero atar-me. Então, Jesus não foi preso para aqueles cravos, aqueles pregos, né? Cravo que é prego, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Está vendo? Esse é o homem barroco, aquele homem que vive naquele conflito interior, querendo, de qualquer jeito, ir para o céu. Então, ao mesmo tempo que ele sabe que ele peca, ele sabe que ele tem, que se ele morrer, ele vai para o inferno. Então, ele fica o tempo todinho. É porque vocês são jovens, eles ficam também, na minha era, os pais educavam os filhos assim, falando, ó, se você me responder, você vai para o inferno. Se você xingar, você vai para o inferno. Se você fazer isso, você vai para o inferno. Então, a gente crescia morrendo de medo de ir para o inferno. Aí, às vezes, eu queria responder minha mãe, igual vocês. Eu queria responder, mas eu falava, não, eu vou responder, eu vou morrer e vou para o inferno. Aí, eu ficava com aquela vontade de responder, mas aquele medo de morrer para o inferno. Está vendo? Então, era assim que os pais educavam. E até hoje, o povo mais antigo, não sou eu não, eu sou nova. nem espera o coronavírus. Então, vai e fica nessa coisa de morrer, inferno, de pecar, inferno. Então, Gregório de Marcos foi o melhor representante no Brasil. Ele foi chamado de boca do inferno, depois a gente vai voltar a falar dele. Olha, ele era filho de senhores de engenho na Bahia, viveu entre a colônia e a metrópole, morou na roça na cidade, foi bacharel em lei, quer dizer, fez direito na corte, né? Teve vida atribulada. Dizem que todos os bens, olha que o pai dele era dono de engenhos. Então, diz que a herança que ele recebeu do pai dele, ele gastou tudo na vida mundana, está vendo? Tornou-se um andarilho, violeiro, foi preso, se exilou em Angola por dois anos, mas ele tinha uma língua tão afiada, ele falava tanto dos portugueses e do povo brasileiro também, porque ele falava que era todo mundo burro, porque deixavam os portugueses mandarem nele, que ele, quando ele foi exilado em Angola, ele foi perdoado, né? E ele pôde voltar, o povo da Bahia não quis mais ver ele na Bahia. Ele voltou, acho que foi para Pernambuco, foi onde ele morreu, mas ele não pôde entrar mais na Bahia porque o povo baiano não quis mais se ver dele. Então, ele viveu lá. E aí, incompatibilizado com a autoridade civis, com os homens, com a justiça e com a igreja, pela maldade, reverência e até mesmo justiça, porque ele também era justo. De sua sátira foi sempre poeta maldito, está vendo? Então, olha, eu não quero que eles me cortem de faixa de falsificação, né? Eu vou parar aqui com vocês. Eu quero, gente, por favor, vai lá e faça atividade das salas que está na página 29, se não me engano, que está muito legal. Eu já olhei lá e eu comecei com o livro. Mas está muito bom. Mas não vai deixar para depois, não. Vai lá e faz agora, agorainha, pequenininha. página 29. Vai fazer? Isso, Lourenço, gostei. Mas é só a página 29? É, só a tarefa de sala. Eu não sei nem se a página 29 direito, mas vai lá no capítulo e aí dá uma olhadinha. Se não for, eu mando o Murilo colocar no grupo, tá bom? É página 29, Kito. É 29 mesmo? Aham. Eu guardei. Então, faz só a tarefa de sala, tá bom? Então, fica com Deus. Até a semana que vem. Beijo. Tchau, Kito. Tchau. A Tiago também. Júlia, Pedro, Ana Gabriele, Lara, beijão para vocês. Aô, menino. Pode ir mal.